1. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Jeremias 6, 8. A verdade é que ninguém quer ser disciplinado. Se pudéssemos, fugiríamos da disciplina. Nossa mente pecaminosa está constantemente, desde muito cedo, inventando desculpas para que a disciplina não aconteça. Mas Deus nos diz em sua palavra, eu disciplino a todos quanto amo. Entenda de uma vez por todas, a disciplina de Deus é prova de amor. A finalidade da disciplina é trazer o fujão de volta à presença do Pai, realizando o reavivamento espiritual, fazendo com que as escamas da autossuficiência caiam, dando lugar à dependência divina. Não se engane, se na tua vida não tem deserto, só tem oásis, está faltando água da vida no teu percurso. Cuidado! Nem tudo que parece água pura, na realidade é. Muitas vezes, os olhos mal treinados enxergam água parada, suja e confundem com a água da vida. A disciplina acontece justamente para não nos distanciarmos da presença do Senhor, pois só Ele é capaz de nos mostrar se estamos firmados sobre a rocha ou sobre a areia movediça. Se você estiver passando pela disciplina do Senhor, não se desespere. Use esse momento para o seu crescimento espiritual. Paulo, com conhecimento de causa, nos disse Quando estou fraco, é que sou forte. E somos fortes quando o Senhor habita em nós. Importa que o nosso eu diminua, para que Ele cresça e dirija os nossos passos. Do Antigo ao Novo Testamento, vemos um Deus que disciplina não por capricho, mas com um propósito. Como um pai que corrige seu filho por amor, desejando o melhor para ele, Deus também nos molda e nos fortalece através dos desafios e das provas. Em Hebreus 12, 6, confirma que a disciplina e o amor andam juntos, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esse versículo reforça a ideia de que ser alvo da disciplina divina é um sinal do amor de Deus por nós.